Os anos 80 foi um marco principalmente no quesito resistência humana desde a infância. Mesmo que você não tenha passado pela geração anos 80, certamente já ouviu falar eu sobrevivi aos anos 80. E isso o que quer dizer? Para quem tem mais de 35 anos, a década de 80 deixou marcas inapagáveis na infância. Foram cobaias de produtos químicos altamente perigosos sem ao menos ter ideia disso, pois naquela época se deu início a várias revoluções industriais modernas, principalmente no estudo e desenvolvimento de novas tecnologias, com ênfase à indústria farmacêutica. Tudo isso para garantir que você, da geração Nutella, fique tranquilo quando o assunto é tomar remédios. Neste vídeo vou te mostrar do que estou falando. Ficou curioso para saber como era a infância nos anos 80? Então fica aí e assiste este vídeo até o final. Olá, sou Daniel Souza e você está no canal DS. Vamos começar com um dos mais conhecidos, e por que não também um dos mais milagrosos, que era o óleo de fígado de bacalhau. Também só com esse nome aí, até eu estaria correndo até o dia de hoje. Era indicado para o tratamento de enxaqueca, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromalgia, síndrome do déficit de atenção, TPM, infertilidade, ovários policísticos, síndrome da fadiga crônica, osteoporose, doenças do sistema imunológico, raquitismo, colesterol alto e triglicérides. Na boa galera, não dava para encarar essa coisa. Era ruim demais, ou coisa ruim. Era melhor tomar um litro de querosene, eu acho que era mais gostoso. Anapion. Era um enxaguante bucal. Ele servia como antisséptico e desodorante nas inflamações da boca, nas laringites, estomatites e gengivite. Nas hábitas, mau hálito e amidalites. Pensa numa coisa para te deixar com hálito miserável de fossa na boca. Biotônico fontura. Era um fortificante que servia para fortalecer e abrir o apetite das crianças dos anos 80. Gente, aquilo continha 9,5% de teor alcoólico. E nos dias de hoje, não passaria de jeito nenhum no bafômito. As crianças já saiam para brincar cambaleando. Neucid. Neucid era um inseticida. Inseticida, estou repetindo, em pó, que servia para matar pulgas, formigas e até mesmo baratas. Mas as mamães brasileiras, sabe como que é brasileiro. Sempre acabam achando uma outra utilidade para qualquer produto. Um exemplo é a Coca-Cola, que tem gente que usa até para desentupir privada. Encontraram uma utilização melhor para este produto, que era aplicar na cabeça de seus filhos para matar piolhos. Claro que não foi feito para isso, mas alguma mãe sem noção dos anos 80, inventou que servia assim e que deveria ser usado para acabar com os piolhos de seus filhos. E convenceu todas as outras mães. A receita era uma lata de Neucid, um pano branco e um pente fino. Desses que chegavam a fazer um arado na cabeça da criança. A mãe tacava o veneno até que a cabeça de seu filho ficasse toda coberta de pó branco. Enrolava um pano branco e mandava a criatura para a escola, daquele jeito. E lá ia a criança, parecia que tinha tomado um litrão de cachaça. Andando, tropeçando nas pernas, cambaleando, mas não acabou. Quando as crianças voltassem da escola, ela tirava o pano, deitava seu filho no colo. E lá vinha o tal do pente fino, para remover todos os piolhos e lêndias mortos em sua cabeça. Era uma das coisas mais temidas nessa época, pois aquilo fazia a cabeça da criança doer demais. Aquele pente fino, aquela coisa horrível, horrorosa. E a mãe só parava de raspar a cabeça da criança quando terminasse de assistir todas as novelas da tarde. Mercúrio Cromo Esse era o medicamento mais aceito pelas crianças raladas dos anos 80. Pois esse medicamento não ardia na ferida. Porém, sua fórmula fazia jus ao nome. Nela continha Mercúrio de verdade. O Mercúrio Cromo e o Mertiolate são usados há mais de 50 anos em todo o mundo. Entretanto, seu uso vem sendo sistematicamente proibido. Inclusive no Brasil, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Isso devido a composição de suas fórmulas. Ambos contêm mercúrio como componente que é altamente tóxico. E naquela época, nos anos 80, as crianças praticamente bebiam mercúrio de tão bom que era passar aquela coisa. Por aí você já vê como as crianças eram usadas como cobaia na época. Agora, gente, vamos falar do campeão, do mais temido dos anos 80. Eu vou dar só uma dica, hein? A sopra que passa. É dele mesmo que eu tô falando. Já sacou qual que é, né? Sim, é o Mertiolate. Era a frase mágica que a mãe dizia a seus filhos quando passava o bendito Mertiolate no seu machucado. Como se isso fosse aliviar a sua dor. Mas a verdade era que quando a criança se ralava, ou machucava o joelho, ou qualquer membro do seu corpo, ela evitava voltar pra casa. Pois já sabia o que lhe esperava. Uma pazinha encharcada de um líquido infernal chamado Mertiolate. Só o cheiro dessa coisa era o suficiente para fazer qualquer um desmaiar de dor. E quando a criança via aquilo, ela sarava na hora. Era melhor passar um ralador na ferida do que uma gota de Mertiolate cair em sua ferida. E posso afirmar que tem criança correndo até o dia de hoje e nem percebeu que já ficou velha. Se você gostou, peço que se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para mais pessoas. E assim poderemos continuar criando mais vídeos como este. Valeu e até a volta! Tchau! Tchau!